Alô, alô, Rio Grande do Norte Domingo, dia 14 de julho Radar das eleições Devagarzinho, tá retornando algumas coisas Que tem aí nas nossas redes sociais Tá só estacionado, vamos passar aqui bem rapidinho Trazer algumas informações Sobre a política da nossa região Falar sobre pendências Pendências que no sábado, dia 13 Foi oficializada, né A chapa da situação Com a doutora Laís E Gilberto O ex-vereador Gilberto Pelo evento, um evento grandioso O ex-prefeito Flaude O atual prefeito Flaude Ivan fez um mega evento Reuniu apoiadores, lideranças Políticas de todo o estado do Rio Grande do Norte O vice-governador Walter Alves estava lá Chapa puro sangue Do MDB O deputado Baldo Fernandes Também estava lá presente, representantes De as cidades aqui Vizinho, o vereador Júnior Bola Apareceu por lá Também Então já temos a disputa lá Em pendências Bem encaminhada A chapa que vai enfrentar A chapa da oposição Liderada pela Atual vice-prefeita Preta Já está acontecendo isso As vice-prefeitas Estão abrindo Querendo ser prefeito E na cidade de Carnaval Também foi oficializada A chapa da oposição Já também Com o doutor Tiago Meira Candidado a prefeito O ex-prefeito Doutor Tiago Meira E na cidade de Açú No mesmo sentido Também foi oficializada A pré-chapa Da situação Isso O atual Precandidato Prefeito Do município Que é liderado Pelo atual Prefeito Doutor Gustavo Montenegro Soares Doutor Lula Soares Anunciou oficialmente Em um grande evento Em uma das emissoras Do nosso município Quando contou com a presença Dos seus apoiadores políticos Lá Um bom número de pessoas Estiveram presentes na rádio Na última sexta-feira Dia 12 Quando a governadora Participou Por videoconferência Anunciou oficialmente Junto Junto Com Lula E o prefeito Doutor Gustavo Soares E a chapa Será A pré-chapa Agora é Doutor Lula Soares E doutora Isabela Do PT A doutora Isabela Vinha Cumprindo muitas Agendas No município Participando De eventos Vestiu a camisa Juntamente com Seu grupo Político Do PT Liderado Pela Presidente do PT Local Dona Inês Almeida Paulinho do Acredito E alguns vereadores Também Que defendiam esse nome Então E fui muito bem aceito Pelo grupo Da situação O nome do doutor Isabela Já nesse domingo Hoje Dia 14 Já entrou em campo E começou A cumprir Algumas agendas Já Oficialmente Como pré-candidata A vice É isso aí O radar das eleições Passando bem rapidinho Deixando algumas informações E vamos retornar Aos poucos É isso aí A falar também Que a doutora Fátima Nogueira Lançou oficialmente Nesse sábado À noite Também a sua Pré-oficialmente Seu projeto político Para 2024 E mandar um abraço Para a nossa amiga Jacotinga Que nesse sábado Realizou o seu arraiá Arraiá da Jacotinga Tive presente lá Uma multidão de pessoas Parabéns Jacotinga É isso aí Radar das eleições Edição especial Dessa noite de domingo Dia 14 Que Jesus Cristo Lhe abençoe Que essa semana Seja abençoada Para você E toda a sua família A qualquer momento A gente vai chegando Com novas Novidades Se ligue nas redes sociais Alex Silva Sou família Divulgação E blogueira Alex Silva No Instagram É isso aí Obrigado a todos vocês Meus seguidores Obrigado a todos vocês